Então vem, vem e fica mais um pouco que a gente combina Vem, vem e fica mais um pouco que a gente combina Olá, meus amores! Olá, minhas amoras! Ai, que voz fina, amores! Tudo bonzinho, bonzinho, bonzinho com vocês? Estão? Que legal! Comigo está ótimo, ótimo, ótimo! Graças, graças a Deus, fofinho, lindo e maravilhoso, né? Aham, vocês estão bonzinhos? Então, que legal, que legal, que legal comigo, como gostou? Ótima, ótima, ótima! Graças, né? Ai, meu bom, bom de Deus, né? Meus amores, vocês estão bonzinhos? Estão? Que legal! Muito feliz, tá? Na companhia de vocês está bonzinho? Aham, com vocês aqui, né? Meus amores, pra quem não me conhece, eu sou Rose Costa! Aham, a Rose Costa e os meus inscritos! É um prazer estar na companhia de vocês! Pois, guri, o que a gente vai fazer hoje, menina? Olha só, olha só! Hoje eu vou ser rápida, direta e curta! Sério, ó, sério! Você não vai falar do teu segundo canal, não? Eu vou! Meus amores, pra quem não sabe, eu estou com o meu segundo canal, o Coisa de Rose! Eu sempre deixo o linkzinho aí na descrição, aí embaixo, tá bom? E também estou lá, juntamente com o meu filho, no canal dele, Goku Ultra Famoso! Eu também deixo o link lá! É um prazer ter a companhia de vocês! Pois, guri, tá bom! O que a gente vai fazer hoje? Olha só! Olha só, ó, eu tô trazendo! Olha esse alto-falante aqui! Ele está com o terminal quebrado! Sério, Rose, sério, guris! Esse terminal aqui, ó, onde coloca os fiozinhos, né, pra ligar no aplicador, no som, tá quebrado! Sério, Rose, sério! Bora consertar esse terminalzinho que tá quebrado? Bora! Ai, que legal, que legal! Então dá a mãozinha, dá que tá pesado! Esse é pesado! Uhum! Então dá a mãozinha, né? Coisa linda, dá a mãozinha! Deixa eu coisa mais fofa! Vem, meus amores e minhas amores, coisa mais linda de ter Deus! Dá a mãozinha, dá? Vem, vem, coisa lindas! Bora, bora, bora lá! Olha lá, então está... Ui, olha que condições desse terminal, meus amores! Nem solta ele tá pegando mais, ó! Tá quebrado e nem solta ele tá pegando mais! Cria um líquido, um líquido que solta dele, né? Tá quebrado, onde engata o... Ó, mas olha, as corduárias também não estão em condições legais, não, ó! Estão muito velhas já, ó! Qualquer coisa rápida ela vai torar, quebrar, né? Então também tem que trocar, né? Fazer o serviço tem que fazer direitinho, né? Porque eu fiquei atentando soldar essa corduária aqui, que ela também não tá pegando solda mais! Ela tá criando tipo um líquido e não segura mais solda! Então tem que ser removida mesmo! Mas pra mim remover essa corduária, eu tenho que abrir essa tampinha aqui, que é o protetor! Né? Então vamos comigo aqui procurar um lugarzinho aqui, ó! Pra gente... Tirando aqui, tirar esse protetor, tá? Ó, quando eu fizer isso, tem que olhar pro outro lado aqui, ó! A parte de trás, ver se não tá rasgando, tá? Tem que ser só essa partezinha de cima aqui pra tirar! Só a tampinha aqui! Eu gosto de fazer esse serviço com faca! Vou pegar uma faquinha aqui, né? E a faca aqui, ó! Eu gosto da faquinha! A faquinha, ela é bem mais... Mais ágil! Tem cabo pra pegar, né? Dá mais firmeza e ela é mais resistente! Tirar sem rasurar muito aqui, ó! Vai ser usado novamente! Prontos! Olha lá! A belezura esse do ponte! Olha lá! Aí, então, agora a gente vai ter que tirar... Essa salda daqui, ó! Do fio que dá corduária, que vem pra bobina! Pra poder puxar outro fio pra lá, pra baixo! Aí, eu vou ter que... Tirar aqui, tá? Com todo cuidado pra não quebrar! Eu tirei aqui os dois, ó! Fui andando aqui o serviço, antecipando... Tirei os dois fios da bobina aqui, com os dois fios da corduária, tá? Rosa, mas toda vez que eu for trocar um terminal... Eu preciso tirar as corduárias aqui, esses fios? Meus amores, não! Toda vez não, tá? Só se for necessário! Aí, eu puxo ela por aqui, ó! Você vê que é necessário, que tá... Tá muito velha, já tá podre! Né? Porque quando começa a tocar, aí a bicha já vai e quebra, né? Vai dar dois trabalhos! Só se for necessário, tá? Não toda vez, não! Aí, tá! Eu tô tirando aqui, né? E vou puxar por aqui, ó! Aí, eu vou virando! Aí lá, agora eu vou tirar esses terminais velhos aqui, que tá quebrado, ó! Não tem nem lugar mais de colocar os parafusais aqui, tá? Enrosca! Vou rodar aqui, que eles vão sair! Ó! Se não, você não conseguir tirar ele por livre e espontânea vontade, ele não querer sair, né? Aí você vai ter que usar um alicate, ó! Pra rodar, ó! Usa um alicate pra apertar aqui, que ele solta! Mas tá muito feio as condições deles! Olha o grudio que ele tá aqui! Vou tirar aqui! Me dá uma limpada aqui, né? Antes, olha só! De colocar o outro, né? Olha lá, ó! Olha só! Tá um grude danado, né? E tá quebrado aqui, ó! A gente coloca os fios, ó! Tá? Aí, então, a gente vai substituir... Olha a corduária! As condições da corduária aqui, ó! Tá muito feio! Nem solda, mas esse aqui vai pegar, ó! E o crosta, um grude... Mesmo raspando, ela não pega, não! Tá? Aí, então, Rose, vai trocar por qual, Rose? Olha só! Vamos trocar por esses aqui, ó! Os aqui são novos, ó! Ele tem onde apertar, ó! Aperta, né? Aí você só coloca... Aperta e segura e coloca aqui o fio, ó! Esse aqui tá funcionando de boa, olha lá! Os dois, o... Vou colocar o pazinho vermelho e o preto! Ah, então, antes eu vou dar uma limpada aqui, ó! Olha as condições daqui, né? Não quero colocar nessas mesmas condições, não! Vou tirar aqui, assim que eu achar o churrito pra... Tirar aqui... Em caso, se as corduárias do seu aí tiver bom, né? Ah, Rose, eu preciso trocar só o terminal! Só esse aqui que quebrou, né? Tem os terminais mais simples também, que eles são só soldados, tá? Mas esses aqui é que eles... Abre, né? Aí entra o fio aqui dentro! Os outros não, tem que soldar! Mas tem os mais simples desses aqui, tá? Esses aqui são os mais parecidos com os originais que eles usam, tá? Aí você só troca o terminal, caso a sua corduária tá boa, né? Resistente ainda! Esse aqui é que realmente não dá pra usar a corduária dele mais! Dá uma limpadinha melhor aqui, pegar um punhinho... Bem limpinho já, dá uma limpada ali, tirada aqui, né? Então vamos colocar, olha lá! O terminal, verifique comigo, olha só, que ele vai ter essa palquinha aqui... Aí depois da polca, né? Vai ter essa arruelinha aqui... Aí que vai vir, ó... Aonde é soldado o quilo corduário, aqui que é soldado, ó! Tá? Então a gente vai tirar essa partezinho com cuidado, pra gente colocar... Depois de novo, tá? Aí a gente vai tirar, ó... Essa arruela aqui, tem duas, duas arruelinhas... Tão vendo, né? Que tem duas de plástico! Uma vai ficar aqui embaixo, pro terminal não entrar em contato com a carcaça... Tá? Uma vai ficar aqui embaixo, aqui, ó... Eu falo embaixo, mas na parte de cima aqui, ó... Tá? Não pode colocar ele diretamente... Colocar aqui, ó... No ferro! Porque vai tá o quê? Vai tá entrando em contato com a carcaça, tá? Então vai passar o positivo pro negativo, vai dar curto! Tá? Então precisa da proteçãozinha, tá? Esse aqui é pra proteger, pra não deixar encostar... Aí você coloca ele... Olha lá... Aí depois que você coloca ele... Aí você vai colocar esse outro aqui... Né? Aí você vai colocar esse outro... E vai vir... Aqui com as ruelas deles aqui, ó... Ruelas deles, tudinho aqui, as coisinhas... Vem com o grampinho, que vai soldar... E vem com todo o restante das ruelas... Tá? O que vai prender aqui, ó... Quando tem uma coisa de cabeça abaixo... Pode cair, tá? É assim mesmo... E segurando aqui, vai rodando... Ó... Aí já tá prendendo aqui já, ó... Aí você decide pra onde você vai deixar aqui, ó... O terminalzinho que você vai soldar, tá? A gente aconselha sempre deixar pro lado de dentro... Aí você vai lá... Aí termina de apertar com o alicatezinho... Vai ficar bem feio... Ó lá... Tá? Olha lá... Aí agora como que fica... Aí aqui, ó... No furinho, vai colocar o fio... Aí vamos com o próximo aqui... Vem com... Plásticozinho, coloca... Aí coloca aqui... Tinha um velho ali, ó... Caiu... Aí vai e a gente coloca outro plástico... Aí a gente vai terminando de colocar os restantes aqui, ó... O que vai soldar... O fio da corduária... E coloca... Arruelas... E pega o alicatezinho pra apertar mais, ó... Ó... Os dois agora... Agora vai dar pra ele colocar aqui, né... Os fios aqui, ó... Os buraquinhos... Olha lá... Tá... Agora a gente vai com o que é rosa... Agora a gente vai... Vamos só colocar a corduária aqui... Vamos vir com a corduária agora... Olha lá... Vamos passar pelaquele furinho que tinha já, ó... E vamos pegar aqui, ó... E aqui embaixo... Sempre deixando com sobra, tá? Sempre deixando com sobra... Aí eu vou cortar aqui... Vou cortar a roxa aqui mesmo... Igual de tamanho desse, tá? Tô colocando a corduária aqui, ó... A mais resistente que tem... A mais grossa, né... Como é alto-falante mais pesado... Tô usando a corduária mais grossa... Aí eu passo por aqui eles... E já soldo aqui... Vou deixar soldado já... Vou enrolar os fios da bobina... Puxar pra cá... Já deixar o tamanho certinho aqui... Passei, passei... Vou soldar agora... Não inale essa fumaça, meus irmãos... Só pra ela dar aquela som tóxica... Tá? Soldei aqui, né... Agora a gente vai cuidar da parte de baixo... Aqui eu vou jogar cola araldite, tá? Esses terminais aqui... Aí eu venho aqui virando... E pra mim passar por aqui, ó... Virar de novo, pra vocês verem melhor... Ó, pra mim passar a corduária por dentro daquele fiozinho... Que a gente vai... Aramizinho que a gente vai prender... Eu vou... Ela tem um buraquinho bem no meio... Tão vendo aqui que ela tem um buraquinho, ó... Mas pra isso, pra ele poder passar... Eu vou ter que puxar ele com um fiozinho aqui, ó... Passar um fiozinho no buraco... Pra poder puxar, ó... Virar aqui pra mim poder ver... Eu passei pelo buraco... Buracozinho aqui dele... Aí eu vou enrolar aqui na corduária... Aqui como... Né... A corduária é bem grossa... Ela tem que fazer isso pra poder entrar... Aí eu vou enrolar aqui, ó... Agora a gente vai puxar, ó... Deixa eu tentar virar pra vocês aqui... Pra vocês verem... Olha lá... Aí passou... O Goku ultra famoso... Uhul... Passou... Vou deixar com folga aqui, ó... Deixar com folga pra mim... Ó... Vou colar ela aqui no... No cone... Tá? Deixar com folga aqui, ó... Pra quando o alto-falante fizer esse movimento aqui, ó... De ir, vim, ir, vim... Não... A corduária não tá tão... Se ela tiver tão... Olha só... Se ela tiver bem puxadona... Quando fazer esse movimento aqui, ó... Vai torar... Tá? Então tem que deixar sempre com uma folgazinha aqui... Pra no que o cone ir, vim... A corduária também ir, vim... Deixar com uma folga... Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado aqui, ó... Virar aqui pra mim... Aí cada um no seu lugar aqui... Né? Com sobra... Aí a gente vai soldar aqui... Obrigada, Goku Ultra Famoso! Ai, água excelente! Água geladinha, ótima, ótima, ótima! Agora vamos soldar aqui... Soldadinho... Soldadinho... Pronto... De dois soldadinhos... Aí a gente vai... Voltar pro lugar... Ó lá... Cada um no seu lugar aqui, ó... Tá? Apertar mais esse aqui, ó... E vamos cortar esse... Excesso de corduária que sobrou aqui... Cada um já soldadinho no seu lugar, né? Agora a gente vai jogar cola aqui... Pra ele ficar firme, tá? Não ficar encostando no outro... Aí eu vou jogar uma cola aqui... Eu vou usar a cola de sapateiro, tá? Vou pegar aqui um palito... Aí eu vou espalhar essa cola aqui, ó... Aí eu vou melecar na corduária e no cone... Nas duas corduárias... Espalhem bem pra eu não ficar aparecendo demais, tá? Nele aqui a corduária e o cone... Agora é só esperar secar pra unir as duas partes... Enquanto isso eu vou jogar... As araldite aqui já, ó... Fazer o teste... Dá pra mim fechar ele... Fique de olho no teste... Olha lá... Aí eu vou colocar aqui, ó... Opa, opa, opa... Tô de mal jeito... Né, ó... Tô encostando aqui nos terminais... Vocês tão vendo aí que tá passando, né? Aí então agora eu vou... Jogar a cola aqui... E como eu falei pra vocês... Nem toda vez que eu trocar só o... Os terminais... Não é preciso fazer isso, tá? Nem toda vez... Nesse caso aqui se eu só tô trocando a corduária... Por causa que... Tava necessitando... Se você não necessitar... É só ali mesmo... Só no terminal ali... Aí eu vou jogar uma cola aqui... Em cima desses fios aqui... Pra não ficar vibrando... E... Se ele ficar solto isso aqui, ó... Vibra... Né? Aí como o fio da bobina é fino... Vocês viram que é fino, né? Aí o que acontece, Rosa? Aí ele... Tora, né? Tora... Aí na tola... Tora... Aí eles... Cortam... Tora, né? Uma coisinha aqui... Pra eu rascar... E essa cola aqui... Ela é bem resistente... Aí eu vou colocar o protetor também... Esse protetor aqui... Eu vou só limpar ele... Vou colar ele com araldite, tá? Como ele é um alto-falante bem pesadinho... Eu vou colar com araldite, tá? Se fosse alto-falante médiozinho... Eu ia colar com essa cola aqui de sapateiro... Mas como ele é mais pesado... Vou colar com a cola araldite aqui... Pronto, pronto... Já coloquei a tampinha aqui, meus amores... Já colei, ó... Araldite com araldite... Aí agora... Vamos testar? Ó... Olha só... Se você tiver um teste aí... Vocês testem... Pra ver se não tá... Não tá dando na carcaça aqui o negativo, tá? Ó... Deixa eu pegar aqui... Aí você vai testar... O terminal, né? Se eu mostrar pra vocês... Aí você vai colocar o teste no terminal... E na carcaça... Pra ver se tá dando carcaça... Tá? Ó... Não tá mexendo... Quer dizer que não tá dando carcaça... Ó... Não tá mexendo, tá? Então quer dizer que tá certíssimo... Não tá dando... O terminal tá encostando na carcaça, tá? Aí... Vocês lembram que a gente colou aqui, né? Ó... Jogou cola aqui... Agora eu vou colar aqui, ó... Juntar... Pronto... Olha como ficou colado, né? Um longe do outro... Ó... Ó... Tá? Agora vamos fazer um Trash Drive... Bora, Rose... Então bora lá, meus amores... Aí aqui ficou fácil agora, ó... Abriu aqui... Né? O negativo... Coloca... Positivo, né? Aí abriu aqui o negativo... Coloca... Ó lá... Agora ficou fácil pra fazer o testezinho... Né? Agora vamos ligar o som, Rose... Bora ligar o som... Bora nós... Então, meus amores... É isso aí... O videozinho de como trocar o terminal de alto talento... Valeu, Vidinho! Valeu, Vidinho! Êêêêê! A gente combina... Vem... Vem, meus amores... Hoje acabou o Vidinho... Acabou, Vidinho... Acabou, acabou, acabou... Você vai nos inscrever? Se vocês gostarem do Vidinho... Que legal... Quer dizer que vocês vão curtir muito, 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 muito... Êêêêê... Que legal... Meus amores... Então curta o Vidinho... Comente, compartilhe... Se inscreva, meus amores... Meus amores... Que as mais lindas de The Deus... Um super beijo no coração... Do meus amores... Da minhas amoras... E tchau... Tchau...